Pessoal, esta é a LMG 760, aqui no distrito de Cava Grande, que pertence a Marlieri, Minas Gerais, Marlieri, Minas Gerais. Hoje, 23 de outubro de 2021, e eu vou levar vocês para tirar qualquer dúvida com relação a esta rodovia que está sendo asfaltada. Nós vamos zerar o odômetro da moto e vocês vão acompanhando toda essa trajetória. Para que vocês tenham ideia, em 2013, o governador Antônio Anastasia, ele esteve aqui em Cava Grande, em 2013, determinando o início das obras desse piso asfáltico. Ele disse também que seria construído uma ciclovia para dar mais segurança, evidentemente, para os ciclistas. Porém, esta obra, ela ficou paralisada, de 2013 até 2017. Na ocasião em que o governador, então, Antônio Anastasia, ele iria correr, iria concorrer a um cargo de senador da república, em 2014. Então, em 2003, ele esteve aqui e falou que estava determinando o início dessas obras. Em 2014, ele foi eleito senador. Ele disse que, disse não, ele determinou o início das obras. Tinha algumas máquinas aqui em 2013, tá? Porém, as obras foram suspensas em 2014 por questões ambientais. Eu acho que ele não sabia que, para construir uma rodovia, numa área da Mata Atlântica, teria que passar por todas essas normas que regulamentam o meio ambiente. Eu acredito que nem ele, nem a equipe dele sabia disso, não. E apesar de que em 2014 era eleição, né? Então, não podia perder muito tempo mesmo, não. Então, é o seguinte, em 2017, as obras retornaram e foi dando continuidade. Foi em setembro de 2017. Aí, vocês estão vendo a placa que indica as distâncias a partir de aqui. Então, foram paralisados por quatro anos. E, em 2017, foram feitos nove quilômetros. Foi entregue em 2018. Nove quilômetros. No final de 2020, as máquinas voltaram a trabalhar na terraplanagem. E, a partir de 2021, a retomada vem ocorrendo de forma acelerada. Os recursos são oriundos, nessa direção aqui, a gente vai para a ponte queimada, tá? Então, os recursos são oriundos das indenizações do rompimento da barragem da Samarca e Mariana, em novembro de 2015, em que morreram 19 trabalhadores. Bom, eu vou tentar fazer o seguinte, nós vamos acompanhar a extensão do que foi feito e vamos ver quantos quilômetros tem também de ciclovia, porque ele falou que teria ciclovia, né, na época. Ver quantos quilômetros tem de ciclovia. E, ao final, vamos fazer um vídeo aéreo. Vamos ligar a moto para zerar o odômetro aqui, tá? Acompanhe aí. Acho que eu vou ter que soltar. Eu tenho que soltar as mãos para dar partida na moto. Então, vocês aguardam um pouquinho. Vamos voltar agora. Pera aí. Então tá, a moto ligada. E vamos zerar o odômetro. 234. Vamos zerar. Ok. E nós vamos acompanhar a partir daqui quantos quilômetros de asfalto, tá ok? Eu vou tentar fazer esse vídeo no máximo com sete... Vamos colocar oito minutos para não ficar cansativo, tá ok? Vamos lá, então. Vamos lá, então. Aqui, na entrada para o povoado dos Antunes, são 14,6 quilômetros. Aqui também chega lá em Marliere, no pico do Jacoar. As garças brancas aí, ó. Chegamos aqui agora, à esquerda, eu acesso por parque do Rio Doce. Parque do Rio Doce, entra por aqui, a portaria é logo ali à frente. Aqui é a marcação, quantos quilômetros tem até a BR-262? São José do Goiabão. Porém, a BR-262. Aqui, na direita, você chega até a portaria da Lagoa do Jacaré. São três quilômetros de terra, parece? Você acha isso mesmo? E nós vamos continuar aqui agora. Aqui que começa a variante Lagoa do Jacaré, tá? Tchau! 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 quilômetros e meio, aqui termina o asfalto, tá ok? 27 quilômetros e meio, deixa eu ver se é possível vocês verem, aqui está, vai ter a continuação nesse sentido, então é preciso ficar atento, se você estiver indo em direção a 262, por exemplo, à noite, lembrar que aqui tem um desvio e sai ali na frente. Agora nós vamos fazer um vídeo aéreo, tá? Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixa o joinha, compartilhe, se inscreva em nosso canal e conforme prometido, após 27 quilômetros e meio, é onde termina o asfalto a partir de Cava Grande. Não foi encontrado nenhuma ciclovia nesses 27 quilômetros, igual eu disse no início do vídeo, que foi anunciado pelo então governador Antônio Anastasia e que no ano seguinte se tornou, em 2014, se tornou senador e lá continua como senador. Vou mostrar para vocês agora um pouco dessa área aqui, tá ok? Acompanhe. 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 Se você gostou do vídeo, deixa o joinha e tudo de bom para vocês. Acompanhe. 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 Acompanhe.